Duas horas e quatro minutos, estamos de volta com o Visão CNN desta segunda-feira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deve anunciar agora à tarde os novos nomes que vão compor os grupos técnicos do gabinete de transição de governo. Antony Wells está acompanhando e volta com a gente com mais informações. Oi Antony, bem-vindo. Fala Roberta, tudo bem? Boa tarde mais uma vez para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão. É isso aí, esse anúncio do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, deve acontecer às três horas da tarde, então daqui menos de uma hora nessa casa que vocês estão vendo atrás de mim, que fica no Pacaembu, na zona oeste aqui da capital paulista. A informação mais recente que chegou para a gente é que a doutora Ludmila Rajar aceitou o convite para participar dessa transição de governo na área da saúde. Então, antes desse anúncio, vamos recapitular o que a gente sabe até o momento. São sete grupos técnicos que tiveram a sua composição oficialmente publicada, são eles Economia, Planejamento, Orçamento e Gestão, Direitos Humanos, Comunicação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Indústria, Comércio e Serviço e Mulheres. Os nomes confirmados até o momento são o economista e ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, Aniele Franco, irmã da vereadora Marielle Franco no Grupo de Mulheres, a apresentadora Bela Gil e a ex-candidata-presidente da República Simone Tebit do MDB no Grupo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e também o nome de Roberto Calil já havia sido confirmado também. Outros grupos técnicos já anunciados por Alckmin ainda não foram publicados no Diário Oficial, mas de acordo com essa equipe de transição serão ao todo 31 grupos técnicos. É claro que a gente vai conhecer mais detalhes, mais nomes nesse anúncio. Daqui a pouquinho, às três horas da tarde, é claro que a gente vai acompanhar tudo aqui na programação da CNN, viu? Então, Roberta, devolvo para você. Até já, volto com mais informações, espero, viu?